Dominou, driblou primeiro, meteu na área para o Mugni, girou o copo, sobrou a bola, Eduardo da Silva, Mugni parou, prendeu, vai botar a bola para a rede, caiu, travada, penalti, vai ser expulso, expulso o jogador do Criciúma, seria gol, 100% certo que seria gol. O penalti, é fato, existiu. A cobrança aos 32, Mugni para a bola, dá um rolê, vai lá, bate, guarda, meu garotaço, é galera, Domingão, emoção de montão, partiu, bateu, guardou, tem bola na gente, vamos embora, gol, Flamengo, do Flamengo, Flamengo, do Flamengo, do Flamengo, queridão, com emoção de montão, e tá de padrão, no placar do Domingão, queridão Mugni, Eduardo da Silva deu a bola, ele entrou com a bola e tudo, levou a falta, o faltoso João Vitor foi expulso, na cobrança do pênalti, perna, canhota, fundo da rede, bate e guarda, Mugni, pelo Domingão, Mugni, esse é o homem, Vibra a nação, é uma vitória atrás da outra, é a quarta consecutiva, é o Mengão com emoção de montão, orgulho da nação, eu me amarrei, me amarrei de montão no primeiro do Mengão. Rala, 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 rala Criciúma, barato bom, barato bom é do Mengão, o coro como em Criciúma, Santa Catarina, placar da Rádio Globo diz... Mengão, queridão, vai bem, obrigado, Flamengo, um mugni, Criciúma, zero. E o Flamengo segue atacando, vem com o Leal Moura, sustenta a partida de bola, mandou na entrada da área, é a virada, agora, para o João Paulo, rolou, para trás, Eduardo da Silva, bateu, guardou, tem bola na rede, o Flamengo Moura, gol! Flamengo Moura, gol do Flamengo Moura, é do Mengão, queridão, promoção de montão, de novo, ele agora não serviu ninguém, preferiu a autoria do gol, Eduardo da Silva, o homem solução do Mengão, ele entra, ele decide, todo jogo é assim, O primeiro gol nasceu do passe dele, o segundo nasceu dos pés dele, bate de perna esquerda, bota na rede, Eduardo da Silva, esse é o homem, Eduardo da Silva, fortalece a massa, vibra a nação, emoção de montão e o Mengão está de patrão. Flamengo Moura, rala, 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 muito o Criciúma, 36, etapa complementar, 36, segundo tempo, barato bom, barato bom, é do Mengão. O coro come o Criciúma e o placar diz, Flamengo vai bem obrigado, muito bem obrigado, arrebenta Flamengo, arrebenta Mengão, queridão, na quarta vitória seguida. O coro come o placar diz, Flamengo, queridão, dois, zero.